A Câmara Municipal de Criciúma realizou nesta quinta-feira, no Teatro Elias Angeloni, a sessão solene de entrega de títulos. O evento foi marcado pela homenagem e reconhecimento àqueles que já contribuíram para o desenvolvimento do município. Os homenageados foram escolhidos por cada vereador e comissão permanente do Legislativo. Foram concedidos 24 títulos, sendo seis de cidadania benemérita, 16 de cidadania honorária e dois diplomas de mérito. E o vereador Zairo Casagrande questionou o Poder Executivo sobre a possibilidade de implantar o contraturno do primeiro ao quinto ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Francisco Bertero, no bairro São Simão. Se a resposta for positiva, o vereador quer saber quando será o início das atividades na escola. Com o objetivo de demonstrar os trabalhos realizados nos últimos dois anos pelo 20º Grupo de Artilharia e Campanha, o Tenente Coronel Brito Júnior participou da Tribuna Livre da Câmara. O convite foi do vereador Nicola Martins. O 28º GAC atua em 27 cidades de Santa Catarina, além de realizar ações com a ROCAM, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Ainda essa semana, uma moção de aplauso em memória do seu Iomar Martins Moro foi aprovada no Legislativo Criciomens. Segundo a moção, seu Iomar é natural de Cricioma e viveu sua infância e juventude nos bairros Tereza Cristina e Cidade Mineira Nova. Trabalhou na Prefeitura Municipal no setor de obras por longos anos. Durante a pandemia de Covid-19, ajudou o município com as higienizações diárias de ruas. A autoria da homenagem foi do vereador Toninho da Figueira. Essa semana, a Câmara realizou a última sessão ordinária de 2021. Ao longo deste ano, o Legislativo realizou 88 sessões ordinárias, sempre às segundas e terças-feiras. Além disso, foram realizadas seis sessões extraordinárias. Em 2021, os vereadores apresentaram 1.614 indicações, 876 requerimentos, 101 moções de aplauso e aprovaram ainda 117 projetos de lei e quatro projetos de lei complementar do Legislativo. E o Minuto fica por aqui. Continue acompanhando os trabalhos da Câmara em nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto